Vaga! Tá, tá, tá! Tá, tá, tá! Bom, galera, eu tô aqui com o seu... Com o nosso Minecraft... Se você não deixou... Deixa o joinha! Foda! Bom, ó, deixa o joinha aí, a gente já descobriu um outro mod aqui nesse negócio, que tem mod pra caramba nesse Minecraft agora, hein? A receita total, mas é isso aí. Pra mim não aparece, Cris, quando eu escrevo. Pra mim também não aparece quando eu escrevo. É, aparece só pra mim. Você viu eu escrevendo aí, teste? Aham, vejo. Pô, hashtag total... E você vai ficar na sua cabeça pra sempre agora? Não, só não. Ah, não, sumiu. Pô, da hora isso, hein? Uhum. Tem tipo um... Uhum, criou na sua cabeça. Ó, curte o Facebook e isso aí também, ó. Curte lá a nossa fanpage do Facebook, que é muito importante. Porque o que tem lá no Facebook, Cris? Ai, tem uma tabela maravilhosa, que mostra o horário dos vídeos, são 14 vídeos ou mais todos os dias, então curte lá, então quase chegando a 70 mil curtidas. Ajuda nóis, mano, brothers. É, isso aí, ó. E é o seguinte, hein? No vídeo passado aí, a gente tava indo aí pra uma... Uma parada pra gente minerar, Cris, que é ali, ó. Tava perdido, mas é aqui. Ah, é? A gente vai ter que descer lá, Cris. Já fui. Pode ir, então. Pô. Pronto, pode vir. Olha, eu nem sabia que tinha água, tinha que burrer aqui. Eu ia pular mesmo. Ó, já até cheio dos minérios aqui, hein? Já tem aqui o Amber, que eu não posso pegar, que só pode ficar com essa picareta sua aí. O que é isso aqui? Quartos, quartos. Quartos? Deixa eu ver, calma aí. Deixa eu ver o quarto aí. Quarto, quarto, quartos. Cadê, 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 cadê? Ah, isso aí é... Quartos, olha. Tá bom, você pode pegar mesmo. Pra que que serve isso? Vamos ver. É pra fazer um tal de greenstone. Uma tal de energy cell também. Fazer um capacitor, uma porrada de coisa que eu estou aqui, viu? Ó. Beleza. Mais alguma... Mais coisas diferentes pra gente fazer aí. Vamos pegar... Ah, Cris, o que a gente precisa mesmo agora é do básico, velho. A gente precisa de ferro, carvão, essas coisas pra gente começar a mexer nas coisas, né? Tô pegando aqui, tô trabalhando. Porque sem isso a gente vai poder nem começar. E minha picareta é poderosa. Essa picareta só é infinita? Opa. Não, mas ela dura pra caralho. Ok, achei um negócio muito louco aqui, Cris. Uma pedra de fogo. Fale de chart. Olha, o chart de ferro. Ó, aqui é outra. Tem outra aí? Ó, esse aí mesmo que eu peguei. Deixa eu ficar comigo, senão já já a gente não vai ter espaço. Eu sei, Cris, que tem umas mochilas que a gente vai poder fazer depois, viu, Cris? Isso eu quero, hein? Ó, esse aqui eu não vou conseguir pegar não, eu acho, hein? Cadê? Peguei, ó. Ó, a chart de ferro, já saí. Esse aqui é um minício ore. Ah, essência. Sim, peguei. Devo fazer um buraco aqui pra jogar umas tranqueiras, Cris. Não entra ali, não. Tem um monte de coisa bacana ali, azul. O que que é? O que que é aquilo lá? Não sei. Ah, tem que subir lá pra olhar. Deixa eu jogar essa aqui fora também. Joga essas tranqueiras fora. Olha, pra cá, tem um monte, gente. Pra cá, pra cá. Vim comigo. Ó, tem mais minérios laranja ali, tem minério vermelho. Amber, Amber, Amber. Amber. Opa, tem uns... Trecazo é diamante isso aí? Osmium. Osmium. Pega aí. Aquele é diamante. Ok. Vamos ver pra que serve isso aqui. Cadê? Osmium. Mecanist. Left ship, ok. É um minério forte, não sei o quê. Vamos ver o que ele faz. Achei um outro já. Um outro, um outro, um outro. Outra coisa. Essence Berry. Fazer um tranco muito estranho. Essence Berry? É. É do Tinkers. É do Tinkers? Opa, esse aqui é bom, hein? A gente precisa dessas coisas do Tinkers. Esse Tinkers é o mod que a gente tá querendo dar foco agora pro começo. Esse Tinkers e o de encantamento lá. É, ué. Mas o resto é tudo é lucro, vai. Acho que esses minérios que a gente não sabe pra que servem ainda, aqueles que a gente não vai usar agora, nem se despegar, viu? Deixa eu tampar essa água aqui. É tudo. Tem um bloco aqui? O que eu peguei aqui? Tink-ori. Tink? Isso aí é do coisa também, não é? Deve que é. Do Tink? Nossa, tem muita coisa azul aqui. Olha, tem uns ali em cima. Tem ferro ali. Não, esse Tink é do Termal. Ah, é Termal? Ah, ok. Eu vou subir ali, Cris, pra pegar aquele ferro que tá ali em cima. Ó, tem um ferro aqui na direita também, Cris. Pode subir ali e pegar ele, ó. Tá bem baixinho esse dele aí, ó. Vou subir lá com o modo certo mesmo, viu? Ok. Porque essa área eu acho que a gente vai poder usar ele no Tinkers também, viu? Ó. Ele tinha mais. Onde que tá, Cris? Minha direita e minha esquerda? O ferro. O quê? O ferro que tinha pra cá. Esse não tem mais, não. Tem, não? Não. Ok, mais Tink. Esse você pode pegar? Esse Tink? É. Posso? Ele demora, mas pega. Eu não perco ele, não. O que é o negócio branco aí, Cris? Onde tem aqui? O ferro flutuando ali do outro lado. Onde? Aqui, ó. Isso aqui, ó. Vamos ver. Marro? Isso aí é pra aquele mod X, ó lá. Esse mod X, ó, Cris, é só coisa estética, viu? Olha aquele ali, Jan. Aonde? Parece um pedaço de feijão vermelho do outro lado. Tô vendo feijão, vou lá nele. Vem cá, feijão. Vamos pegar feijão, Cris. O que que tem nesse feijão? Não consigo pegar, Cris, você é careta. Mas é do tal Craft, chama Cannibal Water. Deve comer você. Tem uma verde ali também, hein? Opa, carvão aqui atrás. Pegou ela? Deixa eu ver. Aperta o nela. Eu acho que não, você pegou. Eu acho que você pegou. Não, eu não peguei, não. Não? Então, você bateu junto e ela quebrou. Ah, tá aqui. Pronto. Ah, Simbar. TomCraft. Essa? Essa é a Cannibal. Não, então eu não peguei, não. Ela virou outra coisa. Ah, pode ser. A que eu tenho aqui é Simbar. Ela é vermelha? Tá. Tá um crepe. Ai. Ela é branca com o negócio vermelho. Parece igual o que era antes. Dá uma verde aqui também, vamos ver. Ó, Magical Cropos, hein? Não consigo pegar, Cris. Pega aí mais minício, hein? Aquela essência lá. Mais ferro aqui. Olha, tá cheio de ferro aqui. E Amber também. Vamos pegar tudo. Ainda parecendo um menino, né, Cris? Descobrindo as coisas novas nesse... Ai, meu Deus. Cadê? Onde que tava aquela? A verde tá aí, ó. Olha, tem certos aqui também, hein? Certos Quartos, olha. Não consigo... Olha, essa aqui. Essa aqui é bonitona, hein, Jé? É do Tinkers, ó. Vou te jogar aqui pra você ver. Ok. Será que eu pegar essa aqui? Cadê? Pode até mudar de cor. Tá cheio? Eu tô cheio. Vou jogar fora isso aqui. Olha, concentrer de essência Berry. Ok. É pra usar encantamento isso aqui, viu? É? É queda lenta, tipo... Ó, a outra que eu peguei lá. Ah, era essa mesmo. Sim, é... É, canibal hora. Ah, é canibar. Não é canibal, não. Ah. Foi, ué. Dá pra fazer uns... Trecos estranhos com ela. Quicksilver, olha. Dá pra fazer... Opa. Quicksilver. Olha, gravel com ferro, Cris. Nunca tinha visto isso. Pra mim era Mercury. Não é Mercury, Mercury. Não, não. Não é Mercury? O que que você ganhou? Pô. Tá vendo? Não, quebra isso não. Isso aí tem que quebrar com um pá de pedra. Deixa eu fazer uma pá de pedra aqui. Qual é a tecla lá que aperta? Sim. O que você tá fazendo aí? Ok. Pô, vagabundo. O que que foi? Vou fazer tudo de novo. Sai daqui, vagabundo. Peraí, você não conseguiu fazer uma carne assada. Olha aí, eu fiz uma picareta. Nossa senhora. Não é picareta que eu queria fazer. A picareta tá bom também. Vou fazer outro canto aqui, vai. Deixa eu fazer longe. Olha, fez a carne assada. Mentira. Fez, né? Ok, pronto. Fez a pá. Ué? Deu um gravel. Queimou... Deu um iron gravel water. Tinker Constructor. É do Tinker também. Ué? Que tanto de ferro que tem aqui também? Ué, pega pra caramba aqui. Sim. Pô, essa ravina tá muito boa, velho. Só que a gente vai conseguir minério pra dar e vender. Fazer tudo que a gente queria fazer. Ó, tem mais um ombro aqui escondido. Sem verdadeira ser Town Crash. Pô, tô com bastante ferro aqui, eu acho. Eu já tô com quase 20. Ah, não dá pra fazer uma roupa ainda. Tô com 34. Já dá pra fazer uma roupa completa, eu acho. A gente vai poder fazer umas roupas, umas... Acho que é melhor a gente fazer as ferramentas primeiro, viu? É? Só pra gente fazer roupa. Porque aí com as ferramentas a gente já pode pegar o... Ah, você já tem, né, vagabundo? Eu não. A picareta tá ficando triste, tá chegando na metade já. Ah, é? E já tá ficando muito escuro aqui, né? Tá ficando mesmo. Quer te avisar? Isso. Pegou todo o ferro aí? Ok. Como é que ele vai... Pode fazer mais coisa bonita. Sim, vamos começar a subir no piso pra gente ir embora pra casa. Tem um minério laranja aí. Então, um tal de ar aqui também. Pô, Chris, cuidado. Vou botar fogo no ar isso aqui, mano. Tô pegando aqui, ó. Ó, um verde aqui, ó. Ó, um copper. Mais ferro aqui. Tem um aqui que eu não consigo pegar aqui, né? Tô cheio aqui, ó. É um verdão bonito novo. Já peguei, já. Só botar no ar, mano. Eu não me peguei também. Tô cheio. O que que pode jogar fora? Minha nossa senhora! Quanto mais um ando mais coisa, gente. Olha que bonitão isso aqui. É o urânio, Chris. O quê? Infusão de Stone. Eita, mano. Talcraft também. Eu tô sem espaço, Chris, pra pegar essas tranqueiras. Vou continuar pegando ferro aqui, viu? Ferro por enquanto é mais importante. Ah, mas eu não vou dispensar, não. Eu tô com o que eu vou pegar. Eu vou ficar olhando pra ele. Ó, que bonito. Ó, tem mais uma pedra canibal ali. Pedra canibal, é? Sim. Ok. Tá vendo isso aqui, Chris? Ó. Esse carvão diferente aí, mas gordinho. Aham. É um carvão concentrado. Caraca. Ele cai mais, ó. Cai um monte de carvão numa mancada só. Caramba, mano. É muito minério. Muita coisa nova, mano. É muita coisa diferente, velho. Nossa, tá muito legal isso. Um monte de pedra de um monte de mod diferente. Tim. Carvão. Ok, Chris. Essa aqui vai ser a nossa mina, viu? Nossa mina particular. Mas agora a gente tem que sair dela, Chris. É, né? Quer fazer uma escadinha aí, bonitinha? Eu tô me sentindo aqueles anãos lá do Senhor dos Arantes, ganancioso. Ó, quero mais, quero mais. O senhor tá fazendo tepeca, ó. Bom que não é que ele serve inteligente, né? Pega aqui, canibal. Pegou. Serve inteligente, já foi de sozinho. E aquela legião, o que que é, mano? O que? Olha aquela ali, ó. É diferente, hein? Aquela lá é Certos Quartes Crystal. Já peguei um monte aqui. E aquela amarela ali também, ó lá. Ah, eu tô vendo a amarela lá. Vamos lá nela. Caraca, tá parecendo que eu tô no mercado comprando as paradas. Escolhi umas coisas novas. Coisa que eu nunca vi na vida. Ok, é Air. Ah, isso aqui eu tinha visto, é algum canto aí. Olha, eu peguei uma placa de bronze. Você que me deu essas tranqueiras aqui, Cris? Eu não. Vou colocar esses trecos aí, vou comer uma carninha. Pô, eu peguei o urânio, Cris. Esse treco vai me matar, velho. Esse treco na vida real não é bom, não. Perigoso esse treco. É? Sim. Ok, Cris. Então vamos começar a cavar pra cima que a gente vai pra casa agora. Então tá. Ai, quase que eu cheguei a cair. Tchau, tchau.